A Polícia Militar de Caçador, na quarta-feira, dia 4, lavrou um boletim de ocorrência denunciando um caso de cinco estudantes que foram assediados por um homem de aproximadamente 45 anos de idade, entre dezembro de 2021 e maio desse ano. Segundo informações, o suspeito ofereceu carona, demonstrando poder, dizendo ser influente na cidade, fazendo proposta de favores como emprego, mas tudo isso em troca de aliciar a vítima com objetivos sexuais. A Polícia Militar orienta todos os estudantes e demais pessoas para que evitem conversar com pessoas estranhas, jamais aceite carona de quem não conhece, muito menos concorde com pedidos suspeitos. Também é dever dos pais manter o diálogo e atenção ao comportamento dos filhos. Crianças devem sair às ruas somente com supervisão dos adultos. Denuncie. A Polícia Militar tomou conhecimento desse fato somente na quarta-feira, dia 4. Mas, antes disso, ninguém havia procurado a polícia para relatar os crimes. Por isso, em caso de suspeito, é muito importante denunciar através do 190. Pode ser até de forma anônima, se preferir. Também procure a Polícia Civil, que o caso será investigado. homenagem ecológica. A Polícia Militar, que a Polícia Militar, que a Polícia Militar, que o caso será investigado. Obrigado.